Tentado aí, mas é o Felipe G2, né, Rodrigão? É, mas se tomar... É, mas é muito longe. Tem que trocar o goleiro. É. Ô, 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 Didi! Te cuida, né? Lá vai o Tica tá. Aí, o Felipe G2 pra cobrança. É uma falta pra meia canhota. É de longa, mas enorme distância. Partiu o Felipe G2 pra batida, hein? Chutou. Ó! No poste! Voltou no rebote, Cleiton disparou e é gol! Gol! Gol do Juventude! Nunca duvidem do Felipe G2. Nunca duvidem da potência, da qualidade do chute do Felipe G2. Foi lá do meio da rua. Lá do meio da avenida. Agora toca no goleiro. Beijo, posse no rebote. Cleiton, o zagueiro. Camisa 3 aparece e mete pra redir. Cleiton, explosão da nação azul de Iguaporé. 21 minutos de partida. Cleiton, o zagueiro que sempre chega. Juventude 1, o primeiro gol da final. 1 pra equipe do Juventude. 0, tá quarente, Rodrigo? Detalhe da cobrança. O Felipe G2, ele bateu de perna direita por fora da barreira e a bola bateu na trave, na mão do goleiro Didi e aí a bola sobrou pro Cleiton, que novamente na sobra de bola, aí sim, sem ninguém, ele botou a bola pro fundo da rede. Olha que chute, que conclusão que teve aí o Felipe G2. Mais cedo, pela categoria de veteranos, jogo Didi da semifinais. A sua Eva Céspedeiro. Olha, Felipe G2 ergueu pra boca do gol, subiu de cabeça o Goporé. Chegou o Josué, gol! Gol! Do Juventude! Cruzamento de novo do Felipe G2. A bola foi erguida. Josué de cabeça, subiu sozinho. Cabeça 8 e mete pra rede. O Juventude começa a ser campeão regional, o Sertel Segrede. Josué de cabeça, 30 minutos de partida. Vibra, ele vai no alambrado, comemora com a torcida do Grêmio Esportivo Juventude. É só emoção do Josué, galera de cabeça pra rede. 2 a 0, Juventude, Rodrigo! Lá na minha infância, eu jogava Nilcom. Nilcom, a gente joga a bola com as mãos onde a gente quer. E é o que fez agora Felipe G2. Só que não com as mãos, com os pés. Com o seu pé direito, calibrado. Botou a bola na cabeça. Pra receber o Wagner, o Zagre não se apresenta. Ela vai, Wagner vai cruzar. Preparou a meia altura pra boca do gol. Tirou mal a zaga. Botou e pênalti! Foi tirar lá... Ah, lá atrás, acho que era o Cleiton. Quem foi lá que errou? Não, quem errou foi o camisa número 13, que entrou agora no segundo tempo. O Nata fez o pênalti, ele tocou no pé de apoio do atacante do Taquarense, os 46. E o pênalti está marcado, Rodrigo! É, o pênalti marcado, o juiz da partida teve convicção. Até eu acho que pela própria reação do Nata, é o que fez com que ele marcasse o pênalti. E aí, agora vai pra cobrança de pênalti. Quem é que tá com a bola ali? É o Bip? Bip tá com a bola. É, o Bip tá com a bola pra cobrança de pênalti. E vai ter mais alteração na equipe do Taquarense. Daqui a pouquinho vai entrar o camisa número 23. Ninguém reclamou, né, Jaci? Isso prova que o pênalti ocorreu, né, Jaci? É, houve ali um pouquinho de argumentos, né? Mas assim, aquele bate-papo de ficar em roda e dizer, pá, mas o cara... Não, é que na hora de tocar a bola, ele tocou e o jogador do time da Juventude foi chutar a bola e já tava o pé no meio do caminho. E aí ele acertou o pé do jogador da equipe do Taquarense. Detalhe, o Vini, goleiro até então titular na classificação do Taquarense, ele foi lá passar a orientação para o Fabrício. O Fabrício passou a orientação ali para o Nassib. É o Andrei que vai, né? Andrei Macedo. Ele que vai pra cobrança. 47 e 30. Tem chance pra renascer na partida do Taquarense. Vamos ter mais uns 5 minutos pela frente. Tá 2 a 0. Andrei Macedo pra cobrança. Gol! 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 Gol do Taquarense! Andrei Macedo, 47 e 30. Recoloca o Taquarense na partida. Bate forte no canto direito alto. Não deu defesa pro Grêmio Nassib. É gol do Andrei Macedo. É gol do Taquarense. Taquarense, um Juventude e dois, Rodrigo. É, o Nassib e o Vini adivinharam o canto, acertaram o canto. Porém, o penalti foi muito bem batido ali pelo Andrei Macedo. Foi a meia altura muito forte o chute. O Andrei, o Nassib até caiu no canto certo, mas a bola foi morrendo no fundo da rede. Agora, dois para a equipe do Juventude, um para o Taquarense. E no momento em que o Nassib... Atirou o Cleiton, no rebote, a bola puxada, pra boca do gol, vem pro Bruninho. Recolheu. A bola tocada pro Yuri. Yuri pro Dodô. Lá vai Dodô. Vai de fora o chute! Tocou no poço e entrou! Gol! Gol! Do Taquarense! Que jogo é esse, Dodô? O Dodô jogou muito na etapa final. 50 minutos! Chuta de fora. Ela toca no poste. Toca no goleiro e vai pra rede. Dodô, um volante que tem coragem. Que assumiu a responsa da partida. Colocou no bolso o segundo tempo. É comigo, diz ele. Dodô. Que gol é esse? Taquarense mais vivo do que nunca. 2 a 2. 50 minutos. Dodô! Dodô! Empata o jogo, Rodrigo! Que jogo é esse? E que primeiro tempo foi esse? E que segundo tempo é esse? Porque o primeiro tempo foi todo do Juventude. O segundo tempo está sendo todo, todo, todo da equipe da casa. A equipe do Taquarense. Dodô chutou no canto. Agora, agora a decisão.